Bom, nós estamos no município de Pouso Redondo, 13 de setembro e nós estamos participando do encontro da família Kramer e também encontramos o Volney Ren, que também é descendente, bisneto, ligado a esta família. Volney, qual a importância de reunir a família Ren e Kramer aqui na cidade de Pouso Redondo? O objetivo principal é o congraçamento das famílias, resgatando as origens, a confraternização entre as famílias, hoje pela distância e pelos afazeres do dia a dia, cada um toma um rumo diferente e baseados pela motivação de um dos promotores, que é o nosso parente, o André Kramer, o incentivador do encontro. E nós, como membros também da família, pela descendência, nos engajamos neste propósito para confraternizarmos, unirmos as famílias e confraternizarmos neste momento. Como é que os suábios húngaros de Jaraguá do Sul descobriram essa terra? O que é que trouxe eles a Pouso Redondo, visto que a região do Vale do Itapucu foi a região, início da imigração húngara em Santa Catarina? O projeto de colonização que existia à época, que trouxe eles a desbravarem o nosso município e outras terras também na ocasião. Certo. E que atividades econômicas eles passaram a desenvolver aqui? Primeiramente, a agricultura. Era a base da colonização. Muito trabalho para os governos, a abertura de estradas, rodovias, enfim, depois as linhas de telégrafo, enfim, a infraestrutura para o desenvolvimento das regiões. Certo. A da sua família dos Rennes, quem veio para cá? O meu avô, Franz Rennes, que casou com a filha de Andréas Crâmio, que era a minha avó, a senhora Maria Crâmio, casada, portanto, com Franz Rennes, e gerou os filhos Adolfo, Osvaldo, Conrado e Alto. Certo. E esse segmento familiar, que atividades eles desenvolveram e ainda hoje desenvolvem? Primeiramente, a parte da agricultura, colônia. E depois a vida faz com que cada um vai tomando direções diferentes. Uns estabelecimentos comerciais, atividade comercial, outros industriais, transporte, as mais diversas dentro do segmento econômico. Quando você fala agricultura, especificamente qual a cultura? As culturas básicas, primeiramente a cultura nas terras, primeiramente desbravadas ainda, as terras brutas, como se diz, o arroz, o milho, o feijão, o alimento básico, o aipim. Depois, nas várzeas foram nivelando as terras e veio a cultura do arroz e assim, posteriormente, o desenvolvimento. E, por consequência, vieram as máquinas, onde facilitou a preparação das áreas cultiváveis e hoje uma grande produtora de arroz na nossa região. E vocês, até pouco tempo, se consideravam alemães ou descendentes de húngaros? Pelo conhecimento que tenho, sempre tivemos a descendência húngara. Embora que, para a região, falavam os alemães, talvez pouco tenham um pouco mais de conhecimento da nossa origem, mas a família considera-se húngara. Então, está certo, então. Muito obrigada. Obrigado. Registrado.